Fala, Crypto Traders! Começando mais um vídeo aqui no canal e o Diário perdendo o nosso ponto de suporte novamente. A gente tinha um suporte de ontem e acabamos perdendo esse ponto de suporte agora há pouco. E quanto mais suportes a gente vai perdendo ao longo do caminho, maior a probabilidade de uma bandeira de baixa no tempo gráfico mensal. Então, quanto mais suportes e quanto mais próximos à base de 33 mil dólares a gente chegar, maior a probabilidade de isso ser uma bandeira de baixa, padrão de continuação de queda desse movimento. E é isso que a gente não quer no mundo do Bitcoin. Isso aqui seria um pivô de baixa no mensal pela primeira vez nos últimos dois anos. Então, isso é o cenário que a gente quer evitar no Bitcoin, mas se isso aqui acontecer, se a gente perder os 33 mil dólares, estarei interessado em comprar na casa dos 23, 22, 21, dos 23 até os 18 mil dólares. Seria a minha zona de compra, de adicionar posições de hold novamente para o mundo cripto. Porém, isso aqui é mais a longo prazo. A gente precisa ver no curto prazo quais são as coisas que eu estou esperando para entrar no mundo das criptomoedas novamente. Meu dinheiro está de volta todo em cash, todo em dólares. Isso descontando as posições a longo prazo. Minhas posições a longo prazo ficam guardadas em carteiras. E eu não mexo, não vendo, não compro, não faço absolutamente nada com essas posições. Então, olhando aqui no tempo gráfico diário, o que eu estou esperando para adicionar posições no mundo cripto? Bom, eu quero ver ou o diário ter uma grande continuação de alta, ou o diário ter um grande repique de alta e abrir espaço suficiente para uma base de preço acima da base anterior. Ou então ver o diário afundar e levar lá para a sobrevenda todos os tempos gráficos. Seja 12 horas, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos. Eu quero ver todos eles alinhados em sobrevenda, deixando tudo muito extremo e me demonstrando um pico de pânico muito relevante para que eu queira adicionar posições esperando por um repique nesse movimento. Porque a gente sabe que a maior probabilidade é formar uma base de preço acima de R$34,300. Ah, Diego, pô, essa é a maior probabilidade, mas é isso que vai acontecer? Não, pode não acontecer. Por isso que eu quero ver tudo muito extremo, tudo muito extremo ao chegar perto do ponto de suporte, que o meu risco retorno fica extremamente favorável, o meu gerenciamento fica muito bem alinhado se eu utilizar esse tipo de estratégia, deixar tudo muito extremo perto de um ponto de suporte, ou até perder nesse suporte, temos um suporte embaixo aqui, deixar tudo muito extremo para operar contra uma base de preço. É isso que eu estou aguardando nessa movimentação. Então, é literalmente, o Bitcoin tem que me provar alguma coisa. Ou ele me prova com a força compradora, ou ele me prova com a força vendedora afundando, literalmente, o preço. Se ficar lateralizado, quedas devagar e sem sangramento, quedas devagar e sem deixar tudo muito extremo, eu não vou me interessar em entrar, da mesma forma como se a gente for subindo devagarzinho, sem deixar tudo muito extremo, sem abrir muito espaço da base de preço, eu não vou me interessar em entrar também. Então, eu estou literalmente parado, esperando o que vai acontecer com o mercado internacional. É sempre muito bom a gente acompanhar o DXY, que é a força do dólar. Isso aqui é a força do dólar perante a todas as outras moedas. Ou seja, o dólar muito forte, o dólar passando muita credibilidade como ele está agora, isso mostra que o mercado não está preocupado em outros ativos como ouro, como o mercado de ações, como está todo mundo querendo o dólar, todo mundo quer focar no dólar. A gente tem que ver o dólar fraco para que isso ajude e auxilie os outros ativos a subirem. Então, se você olhar mercados internacionais, também não está ajudando muito. Esse dólar forte não está ajudando muito. Esse é o SP500, conglomerado das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gente tem Nasdaq também, Nasdaq também muito fraca. E todo o mercado, todo o setor está fraco. Então, a gente precisa ver literalmente dólar caindo, dólar perdendo credibilidade para que a gente ganhe credibilidade em outros setores. E isso acabe ajudando também o Bitcoin e as outras criptomoedas para subirem. Tem algumas criptomoedas como o Sandy, que tem padrões interessantes sendo formados aqui no tempo gráfico diário. Olha, esse padrão de cunha descendente sendo formada em Sandy no tempo gráfico diário. Ele está não só em Sandy, como em Sandy BTC também, o mesmo padrão. Ou seja, um rompimento para cima ou para baixo, se a gente romper para baixo, Sandy BTC vai romper para baixo também. E a gente vai conseguir ver Sandy ter uma desvalorização maior do que as demais. Ou se Sandy romper para cima, Sandy BTC também vai romper para cima e vai potencializar a movimentação de alta. Então, isso aqui é para a gente observar para os próximos dias. Provavelmente dará algumas oportunidades de trade. E é isso que eu estou olhando no mundo cripto. Eu quero ver movimento, quero ver movimentação, quero ver algo relevante, me mostrando de que podemos ver picos nessa movimentação de preço. E eu estou em tempo real lá dentro da nossa comunidade, no Seja Membro aqui. Se você virar membro, você entra para uma comunidade aqui dentro do canal do YouTube, onde eu passo informações ao longo do dia sobre o que está acontecendo com o nosso mundo cripto. Beleza? Se você for tubarão do Grupo dos Tubarões, não precisa entrar no Seja Membro. Lá nos Tubarões vocês recebem muito mais informações. Mas temos o Seja Membro aqui para pessoas que não são alunas poderem participar e receber conteúdos extras também. Então é isso, perdemos o nosso triângulozinho aqui, voltamos para retestar e rejeitamos. É isso que eu estou observando para o nosso mundo cripto nos próximos dias. Muito obrigado para todos. Estou no Instagram, Twitter, meus links estão todos aqui embaixo. Esmaga esse like, se inscreva no canal e até a próxima. E até a próxima.